E aí, tudo bem? Esse aqui é um inseparável de Fischer. É o agaporn mais comum que a gente vê nas pet shops, tá? Muito bonitinho, isso aqui é uma aquarela, tá? Ficou muito bacana. Esse desenho foi feito em 9 de nove de 92. A família que pertence a esses animais é a dos Psittacídeos, tá? Papagaios, periquitos, araras, todos eles pertencem a essa família. Todos eles têm essa característica do agaporn. Eles acasavam com a vida toda. Eles têm um par só. São aves fiéis. Quando um parceiro morre, o viúvo fica muito triste. E às vezes chega até a morrer de tristeza. Ele forma uma união estável. É um exemplo a ser seguido pela natureza. Um grande abraço, espero que tenham curtido. Tchau. Tchau. Tchau.